Oi gente, alguns dias atrás eu compartilhei um vídeo aqui mostrando as minhas compras da semana em termos de alimentos e hoje então eu vou mostrar alguns pratos, algumas refeições que eu preparei a partir daqueles alimentos. Todas as refeições veganas vão ser 7 receitas, incluindo o café da manhã, o lanchinho, o almoço e o jantar. Se você ainda não viu o vídeo das compras da semana, dá uma olhadinha, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora então vamos lá comigo ver algumas refeições maravilhosas que eu preparei nessa semana. Um dos primeiros pratos que eu quero mostrar pra vocês aqui que eu fiz é um arroz frito com tofu. O primeiro aqui eu pego e douro uma cebola grande, eu cortei a cebola em tiras e tô usando óleo de coco aqui pra dourar ela. Eu douro assim por aproximadamente 2 a 3 minutos até ela tá levemente douradinha. Depois eu acrescento 200 gramas de tofu firme, que eu cortei em cubos bem pequenos. Um pimentão amarelo, abobrinha, meia abobrinha grande e mais ou menos meia cabeça de brócolis. Depois eu coloco um pouquinho de sal, mexo um pouquinho. Eu também acrescento um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, só pra evitar que queime. E aí eu vou colocar a tampa e deixar isso daqui refogar por mais ou menos assim uns 5 minutinhos. Passados 5 minutos, o brócolis já tá macio e aí eu acrescento uma xícara e meia de arroz integral cozido. Eu já tinha cozido arroz no dia anterior e depois eu acrescento um pouquinho de shoyu e um pouquinho de pimenta picante, que é o opcional. E aí é só misturar e prontinho, só isso mesmo. Eu adoro esse arroz frito aqui, é muito prático, completinho. Aqui tem tudo, muita proteína, muita fibra, vitamina, carboidratos bons e rende bastante. Você pode guardar ele na geladeira por até 4 dias. Se você não tem tofu, quando eu não tenho em casa, isso acontece e eu quero fazer esse arroz frito, eu acrescento o grão de bico cozido no lugar do tofu, porque ele também tem uma quantidade bem boa de proteína e aí o prato também fica bem com a platinha. Então se você não tem tofu, substitua o tofu pro grão de bico cozido, que também fica maravilhoso. Eu já fiz isso várias vezes. Na hora de servir, eu só acrescentei um pouquinho de semente de gergelim e salsinha. Outra coisa que eu fiz com as minhas compras da semana, que eu gosto muito, muito de fazer pra mim comer de café da manhã, são uns muffins saudáveis. Eu já tenho essa receita aqui no canal, então eu não gravei ela de novo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês exatamente como que eu faço. Primeiro eu pré-aqueço o forno em 180 graus. Depois aqui eu tenho três bananas bem maduras, que eu acrescento numa tigela e amasso com garfo. Aqui eu recomendo você usar bananas bem maduras mesmo, porque daí você não precisa necessitar muito açúcar, ou pode até fazer sem açúcar. Depois que eu amassei as bananas, eu acrescento açúcar. Às vezes eu faço essa receita sem açúcar e também fica maravilhoso. Um pouquinho de azeite de oliva, outro óleo vegetal, canela, sal, e aí eu misturo bem. Se você quiser também aqui, você pode fazer sem óleo, também dá certo, aí você acrescenta um pouquinho de água. Agora aqui eu tô acrescentando meu Nutribullet, duas xícaras de aveia em flocos e linhaça. E aí eu vou bater até obter uma mistura assim de farinha bem fininha. Depois que eu bati, eu acrescento essa mistura aqui na tigela das bananas, com mais meia xícara de aveia em flocos, um pouquinho de fermento químico e bicarbonato. E aí eu vou misturar tudo até tá tudo bem misturadinho. E no final eu acrescento uma xícara bem cheia de cenoura ralada e um pouquinho de amido de milho. E aí eu incorporo essa cenoura aqui na mistura. Seria mais ou menos duas cenouras médias. Se você quiser também pode fazer sem cenoura, eu gosto de acrescentar pra deixar esses muffins mais nutritivos. E agora aqui eu tenho uma forma de muffins, que eu untei com óleo e vou distribuir a massa. Rendeu nove muffins. E no final, só pra decorar, eu acrescentei um pouquinho de aveia em flocos por cima. Depois que eu terminei de distribuir a massa, eu levo eles pra assar por 25 minutos em 180 graus. O forno tá pré-aquecido. E quando eles saem do forno, eles tão assim, lindos, são super fofinhos. Eu recomendo você deixar eles esfriar por mais ou menos 30 minutos antes de retirar da forma ou servir. Porque eles firmam um pouquinho à medida que vão esfriando. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com esses bolinhos, com esses muffins, eu coloco numa tigela assim e congelo uma porção. Ou às vezes eu faço uma porção só pra congelar. E aí pra aqueles dias assim que eu não tenho tempo de preparar um café da manhã, eu tô com preguiça, eu tô com muita pressa. Aí eu só pego um lá no meu congelador, geralmente eu como dois de café da manhã, coloco lá no micro-ondas, eu só deixo descongelando assim a temperatura ambiente e tá prontinho o meu café da manhã, rápido, prático. Eles também, gente, são muito bons pra você comer de sobremesa ou de lanchinho da tarde, vai bem em qualquer situação. Agora seguindo no vídeo, eu só queria também falar que a gente aqui em casa faz sempre, eu acho que pelo menos quatro vezes por semana, uma tigela bem grande de uma salada bem colorida. E a base dela, a gente sempre usa alface, espinafre e rúcula. Agora eu tô usando essas folhosas da horta que eu tenho, eu tenho bastante couve, espinafre, eu tenho rúcula e também couve, espinafre, rúcula e alface. E aí a gente sempre coloca tomates e pepino, e quase sempre um pimentão amarelo ou um pimentão vermelho. E aí às vezes se a gente tiver, a gente coloca rabanete, cenoura e assim por diante. E aí eu sempre gosto de colocar alguma sementinha, semente de girassol, semente de abóbora. O tempero é sempre sal, azeite de oliva, às vezes vinagre balsâmico, às vezes limão. E é isso. E a gente faz uma tigela bem grande, e aí eu como a metade e meu marido come a outra metade. E a gente começa a salada como acompanhamento da refeição principal. E o próximo prato é um dao de lentilha, que eu faço na panela de pressão, que é super prático também, gente, e muito rapidão. Não tem desculpa pra não fazer. Então vamos lá ver o preparo desse dao. Primeiro aqui na minha panela de pressão, eu vou dourar uma cebola e dois dentes de alho. Eu uso óleo de coco pra dourar. Eu só dou uma douradinha assim, dois minutinhos, tá pronto. E aí eu acrescento os temperos, que é cúrcuma em pó, páprica doce, um pouquinho de cominho, sal também, e um pouquinho de pimenta picante, que é opcional. E aí eu vou dar uma fritadinha aqui nesses temperos, junto com a cebola. Um minutinho só pros temperos ficarem bem fragrantes. E aí depois eu acrescento meia cabeça de couve-flor. Você pode substituir a couve-flor aqui por brócolis. Batata doce, que você pode substituir por batata normal. Uma xícara de lentilhas. E meia xícara de tomates picados de lata, ou se você quiser usar tomates frescos. 200 ml de leite de coco culinária, aquele de garrafinha, bem cremoso, bem grossinho. E aproximadamente 700 ml de água. Só água o suficiente, assim, que você vê que cobriu tudo. E aí eu misturo, coloco a tampa aqui na minha panela de pressão. E aí é muito importante, você tem que marcar. Quando começar a sair a pressão, você marca 7 minutos e desliga. 7 minutinhos, tá pronto. E aí você deixa a pressão sair naturalmente. E quando você abrir, vai tá assim. E aí o que eu faço é ligar o fogo novamente. E aí eu vou misturando bem, assim, por 1, 2 minutinhos. Porque daí vai ficar bem cremoso. Aqui também é bom você provar o sal. E no final, eu só acrescento espinafre. Esse espinafre aqui é da horta. Misturo e prontinho. Se você quiser, você pode acrescentar mais água aqui. Se você achar que tá muito... Com uma consistência muito grossa. E eu comi ele de duas formas. Uma foi com arroz branco. Esse arroz basmático que eu mostrei no vídeo das compras. E fica maravilhoso. Rendeu mais ou menos 4 porções aqui. Deu pra gente comer de almoço e janta por vários dias. E no outro dia eu comi ele com uma fatia do meu pão de aveia. Que eu mostrei no vídeo lá, que eu ainda tinha no congelador. Eu torrei o pão, assim, na frigideira um pouquinho. Acrescentei salsinha por cima. E tava maravilhoso. Também é uma janta ou um almoço super nutritivo. Que vocês têm que fazer, porque é muito bom. E pra matar aquela vontade de comer um docinho, eu fiz umas bolinhas de energia ou trufas crudíveras. E a primeira coisa que eu faço aqui é colocar pra demolhar uma xícara de tâmaras. Tâmaras sem caroço. Seria aproximadamente 15 tâmaras. Eu só coloco numa tigela. E aqui eu tô colocando água quente pra ser mais rápido. E eu deixo isso aqui reposando de 30 a 60 minutos. Passado esse tempo, eu descarto a água da demolha. Coloco as tâmaras aqui no meu processador com meia xícara de aveia em flocos. Meia xícara de coco ralado sem açúcar. Se você quiser fazer sem glúten, você pode substituir aveia em flocos por castanhas ou nozes ou sementes de girassol. Depois eu coloco pasta de amendoim e cacau em pó. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição direitinho os ingredientes. Então, se você quiser, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Aí eu processo por mais ou menos, assim, uns dois minutinhos para o processador. Raspa um pouquinho as bordas e o fundo. E agora eu vou processar de novo. E aqui depende da umidade das tâmaras, mas eu quase sempre acrescento de duas a quatro colheres de sopa de água. Eu acrescento geralmente duas colheres de sopa e vou vendo se é necessário acrescentar mais. Aqui não acrescente logo de início muita água. Primeiro bata. E o ponto é quando você vai ver que a mistura vai se juntar e vai virar uma bola bem úmida e pesada e pegajosa. Então, processe por um tempo. Eu processei aqui a minha mistura por aproximadamente quatro minutos. E aí você faz o teste. E agora é só enrolar como se fosse brigadeiro. É muito fácil de enrolar, não tem segredo. Você só pega uma porção na mão aqui e enrola. E o tamanho é de acordo com o tamanho que você prefere fazer. A minha massa aqui rendeu 14 bolinhas de energia ou 14 trufas. E é só isso mesmo. E você já pode comer elas imediatamente. Eu gosto de colocá-las na geladeira porque delas ficam mais firmes, mais geladinhas. E se você quiser, que eu fiz com algumas, você pode enrolar no coco seco também pra ficar mais bonito. E essas bolinhas aqui podem ser guardadas na geladeira por até sete dias. E você também pode congelar elas. Eu sempre congelo uma porção pra ir comendo assim no decorrer do mês. Agora a próxima receitinha, que eu acho que essa aqui eu faço pelo menos uma vez por semana, é uma salada de quinoa. E aqui eu começo cozinhando a minha quinoa. Eu coloco numa tigela uma xícara de quinoa, cubro com água e deixo repousar por de 15 a 30 minutos. Passado esse tempo, eu lavo a quinoa em água corrente. Bem lavadinha, porque tira um pouquinho aquele sabor amargo que às vezes a quinoa pode ter. Transfiro ela pra uma panela, acrescento duas xícaras de água, um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo de coco, que é opcional. Se você quiser fazer esse óleo, não precisa. E aí eu deixo cozinhar por aproximadamente de 10 a 12 minutos. Geralmente nesse tempo aqui o líquido já secou. E a quinoa tá assim, ela tem que tá transparente e com esse aro branquinho ao redor. E eu também acabei acrescentando um pouquinho de coco, mas depois, por isso que aqui ela tá com essa corzinha mais amarela. Agora que a quinoa já tá fria, eu transfiro aqui pra uma tigela. Essa uma xícara de quinoa aqui vai render bastante salada, vocês vão ver. Então, vale muito a pena. A quinoa eu sei que ela pode ser um pouquinho cara, mas rende bastante. Agora de vegetais aqui, eu quase sempre acrescento pepino e tomate. E aí os outros eu vario. Nesse dia aqui eu acrescentei um pepino japonês, que eu mostrei pra vocês que eu comprei, né? Do produtor local. E aí alguns rabanetes da horta que eu tinha. Eu adoro rabanetes e nessa salada aqui fica uma delícia. Salsinha também. Salsinha pra mim é obrigatório nessa salada. Eu adoro salsinha, né gente? Não precisa nem me falar isso. E depois tomates também, que são esses tomates que eu mostrei que a gente comprou desse produtor. Esses tomates aqui são uma delícia. E a quantidade aqui varia. Eu coloquei, por exemplo, um tomate. Acho que foi quatro rabanetes. E seis tomates. Esses tomates aqui não são muito grandes. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de milho em lata. E um feijão de lata. É um feijão vermelho de lata que eu mostrei lá no outro vídeo que eu comprei. Ele vem e conserva só em água e sal. E aí eu escorro o excesso do líquido e lavo um pouquinho os grãos. E o tempero aqui eu coloquei só sal e azeite de oliva. E aí é só você misturar tudo e tá prontinho. E é uma delícia. Você pode aqui no lugar do feijão usar, por exemplo, o grão de bico. E na hora de servir aqui no fundo da tigela eu coloquei um pouquinho de alface, espinafre da horta. E por cima abacate. E é uma delícia essa salada. Super refrescante, completinha. Sacia muito, muita fome. E eu faço ela, acho que pelo menos uma vez por semana. Rendeu mais ou menos de 3 a 4 porções. Eu guardei o restinho já em tigela, assim, pra comer nos dias seguintes. E ela dura tranquilo na geladeira por de 4 a 5 dias. Outra coisa que eu faço, acho que toda semana, eu adoro, são vitaminas verdes, né? Os green smoothies. Geralmente eu tomo eles de café da manhã. E aqui eu tô colocando uma porção de couve que eu peguei da horta. É uma couve kale. É um pouquinho diferente da couve, essa couve normal que se encontra no Brasil. Mas é bem parecida. E aí eu tô colocando abacaxi congelado. Eu mostrei no outro vídeo que eu tenho bastante, sempre frutas congeladas. Às vezes eu coloco abacaxi, manga ou morango. E aí meia banana fresca. Um pouquinho de linhaça e semente de girassol. E aí proteína e pó vegana sabor baunilha. E no final eu acrescento 500ml de água. E bato até tudo ficar bem cremosinho, bem homogêneo. Outro prato que eu preparei, que eu super recomendo, são essas mini pizzas de berinjela. Como eu mostrei lá no vídeo das compras, eu havia comprado umas berinjelas. É bem rapidinho de fazer e eu tenho a receita do queijo também. Eu vou deixar o link completo dessa receita aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque eu tenho bem explicadinho como que eu faço elas. E o que eu tinha para o vídeo de hoje então era isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mais playlist com opções de almoço, jantar, café da manhã vegano para a semana inteira. São muitas, muitas receitas maravilhosas. Não são difíceis de preparar, bem nutritivas que você precisa experimentar. Então beijos e vejo vocês no próximo vídeo.